Todo mundo frui cultura. Todo mundo. Todo mundo. Mesmo a pessoa, talvez até principalmente uma pessoa de extrema direita, frui cultura. Né? Então, talvez ela não ela não frua, ela não consiga gostar, sentir o gosto de alguma coisa, de um tipo de coisa de um tipo de coisa que não tem a ver com o que ela acredita. Mas ela assiste filme, ela ouve música, ela conversa, ela tem uma linguagem, ela come, ela se veste, ela se veste, ela se veste, certo? Ela se veste, ela corta o cabelo, ela pinta o cabelo, ela se veste, ela se pinta, ela gesticula, ela gesticula, ela assiste os filmões dela, ela assiste as séries, os filmes, os games, os... Tudo isso, tudo isso é arte. Game é arte. Game é arte interativa da melhor qualidade, no certo sentido, da melhor qualidade técnica. mas é arte. Mas é arte. Você interage e domina e vai indo numa personagem, papá, eu joguei o Homem-Aranha, um dia você vai por Manhattan, pulando de um lado pro outro e tal, você pula no mar e você pode nadar pra longe dos problemas, ou você pode enfrentar umas mulheres loucas, assassinas, que acabam com você em dois segundos e tal. eu tenho uma dramaturgia, ou seja, todo mundo frui, todo mundo sabe o que é, todo mundo vive num mundo de cultura, num mundo de cultura. Acontece que, beleza, você escolhe entre o Homem-Aranha, a nossa... ou... ou você vai, sei lá, pra outro lugar, ou você vai pra outro universo. Mas a questão não é convencer a pessoa de que cultura é importante, a questão é convencer... a questão é construir um tipo de ser humano. Que arte aquele ser humano constrói que cultura, o que ele cultiva ao redor de si, que faz com que ele esteja o que ele é. E o que acontece? Quando ele se depara com uma peça de teatro, uma música, um filme, o papapá, que diz coisas, que... aí eu sei que essa é a sua questão, né? Pra ele fazer, pra ele entender, pra ele fazer uma porra de uma peça de teatro maravilhosa, uma... Aí o que acontece é que essa obra vai destruir o mundo dele. É muito difícil. Se você assiste uma coisa que vai contra o que você acredita, onde você apoiou o seu mundo, você vai negar aquilo a priori. Porque abrir mão de uns privilégios, por menores que eles sejam, é uma coisa muito complexa. Muito complexa. Você, por exemplo, diminuir o seu padrão de vida. Se você é uma pessoa rica, diminuir o seu padrão de vida é uma coisa, meu Deus do céu, você precisa estar muito bem. Você precisa... Você precisa estar muito sintonizado com o coração, até com a... Talvez sintonizado com o espírito, com questões espiritualistas, pra poder abrir mão. Vamos falar, não, não, isso não é nada. Eu vivo com 200 mil, mas eu posso viver com dois. E tal. Então, qualquer coisa que abale a estabilidade do mundo de uma pessoa que tem estabilidade, é uma coisa difícil. É sobre isso que você está falando? É sobre isso que você está falando. É como fazer... Exatamente. Como fazer uma coisa dura amolecer? Exatamente. Como fazer uma coisa dura amolecer? Fala, puta que pariu. É difícil. Precisa jogar muita água, muita água na pedra. Muita água na pedra. É como você estar diante de uma montanha de pedra e jogar água numa montanha de pedra. É assim, pra derreter o coração de um capitalista. É difícil. Tanto é que a gente está vendo. Em vez deles ouvirem as nossas obras, os nossos discursos, a obviedade dos nossos discursos, o que eles fazem? Chamam a gente de insetos, parasitas e mamateiros. Entendeu? Então, a gente está falando esses anos todos pra quem? A gente está falando pra eles, da direita. A gente está tentando convencer a galera. Desde sempre. Veja só, tem uma obra inteira do Brecht. Uma obra inteira do Brecht. que é uma obra de convencimento puro e não é convencimento de nada, a não ser da razão. É tipo, usa a razão. Que é a única coisa que você tem nessa vida. Usa a razão. Não rola. Por quê? Porque as razões todas encobrem a razão, né? Então, é muito difícil. Eu não sei responder a sua pergunta. Como uma pessoa dura, amolece? Não sei. Não sei dizer. Precisa acontecer uma interferência de corpos espirituais e um coração muito denso pra você abrir mão da estabilidade material. Porque é isso que proporciona, né? É isso que... Essa é a sedução. Uma estabilidade, uma coisa material, a morte controlada. É simples assim. A morte controlada. É isso que é o capital, né? É uma morte controlada. Então, como você fala assim, não, abre mão disso aí. Abre mão dessa vida eterna do capital e vem aqui, vem morrer. Vem morrer. Vem virar e cair no mundo do efêmero. É impossível. O cara não fala não. E vai continuar assistindo o filme ali. Vai continuar no drama. Vai continuar no drama que são essas estruturas dramáticas. que a gente reconhece e se emociona e aí tensiona e aí tensiona e depois solta esses mecanismos dramáticos de pequenas catarses que nunca catarzeiam mesmo e que a gente fica nessas séries e nesses filmes que apresentam esse mundo dramático, aprisionante, burguês, né? Então é muito difícil romper com isso. A gente faz isso. Nas obras que eu faço eu fico buscando uma curva dramática. Você fica buscando curva dramática. E a nossa vida vai se desenvolvendo assim, dramaticamente, né? Então é muito difícil. A gente está aprisionado no esquema dramático. Então para você pedir que alguém saia dele, sendo que a gente está, é difícil a gente romper. Mas se fosse para dizer hoje, neste momento, uma coisa que o teatro te ensinou de mais importante para a sua vida, qual seria? Ai, Natália. Ai, Natália. Meu cérebro agora fritou. O que é mais importante? O que é mais importante? Escuta, eu não tenho como... Por que é complexo responder? Porque a palavra teatro, para mim, ela se confunde com a palavra vida. Quase como uma sobreposição ou uma intensificação. Um estudo ou um estado um estado atento da vida. Um estado atento da vida. ou um lembrar-se de si. Sabe do Gurdjieff? Essa ideia do lembrar-se de si como uma vida plena. Você lembrando de si, lembrando da sua vida, lembrando de você a cada instante. O teatro dá isso. Então é uma vida... Como é o nome do livro do Gurdjieff? A vida só é real quando eu sou. Esse é o nome do livro do Gurdjieff. A vida só é real quando eu sou. E eu sinto que o teatro dá essa volta. Uma vida controlada no sentido de uma vida consciente. Você está vivendo aquilo ali, você está percebendo o que está sendo vivido. você está gerando uma consciência mais ampla do que você está fazendo dentro de uma dramaturgia que você forjou para estudar. Então, como se fosse um estudo. Tanto é que a gente fala laboratório, oficina, a gente não fala. É mais do que NASA, é mais do que outro planeta, é uma forjação de realidades e tal. Então, o que me ensinou? Me ensinou liberdade, me ensinou possibilidade de criação verdadeira de vida. De vida diferenciada da vida matrix que a gente vive. É a corda para sair da coisa ruim. É a corda para sair da coisa ruim. A coisa mais importante que me ensinou é como segurar a corda para sair da coisa ruim. Que é o mundo restrito. a loucura da matéria. Então, para mim, é simplesmente tudo. Agora, não é o teatro. O teatro, a caixa preta, o teatro e artistas com DRT. É o teatro enquanto instância da consciência. Então, estou na minha casa, estou aqui com você, papapá. Esse enquadramento todo que faz você perceber leis, relações e poder repetir ou manipular isso com cuidado. Teatro também, para mim, tem a ver com capacidade de observação. Tanto é que tem essa história, o lugar de onde se vê teatro. O lugar de onde se vê essa observação da vida, um pensamento que é observação, filosofia aplicada um pensamento que é observação, mas é um pensamento, não é um pensamento que sai do nada, é um pensamento que sai do tudo que foi observado, sabe? Que se relaciona. Ah, e outra coisa importante, relação. Somos, atmosfera, somos ligadas e ligados, ligades a tudo e a todos, a tudo que existe. não existe uma ideia de fechamento, mas existe uma ideia de abertura no cosmo. Então, sinto tudo isso assim, respiração, relaxamento, observação, composição, poder, poder, a capacidade de poder sem machucar ninguém, poder fazer tudo sem machucar ninguém. Teatro é isso também. Você pode montar atitos andrônicos, matar todo mundo com a peça mais violenta, que você não matou ninguém, que você conseguiu simbolicamente tratar da violência. Enfim, você está entendendo tudo? A receita do bolo no teatro, a consciência plena da iluminação, o teatro, a brincadeira bobinha, o teatro, a diversão descompromissada, o teatro, a profundidade da vida, o teatro, o muito, o teatro, o mínimo, o teatro, tudo, mas não como a obra de arte da lista das obras de arte em exposição. Teatro como esse mecanismo, como a fala, como linguagem, como linguagem, né? Sim. Você esperava uma resposta objetiva da minha parte, né? Para você colocar no link das lintilinhas que você tem, né, amiga? Não. Tchau. Tchau. Tchau.